Isso que porcaria Legal que só a live caiu, porque o game tá aberto Você tá me ouvindo? Ai, mano, deixa eu... Deixa eu abrir o Mac aqui Start-T agora de novo, o problema é que o VOD vai ficar em 15 partes Padrão, hein? Tá ok, tá ok, tá ok Nossa, cadê o negócio de sacrifício aqui? Pronto Enganche ela aí Cala a boca Não grita não Ah, depois de consertado eu não tenho o que fazer Tá ok, ok Show, fugi Um morreu Fugimos em três Nossa, esse é o cara até que é difícil, mano Nossa Parece ser mais fácil, né? Parece ser fácil, mas... Não é não Opa, um trouxa Ah Nossa, esse telep LGBT fica marcado no chão aqui, hein O que é isso? 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 Ah, bichão, agora eu vi, agora vem. Vem com o pai, vem com o pai. Viado. Esses caras fogem muito fácil, mano. Acho que eu não sou um bom assassino, não, velho. Achei. O cara tá pulando de janela em janela. Ele já manjou o macro do game, já. É, um bote. Opa, capturei a moça. Perdi o cara. Achei a outra pessoa. Ah, tem uma escadinha aqui. Caraca. Vamos. Ok. Ok. Eu acho que eu vou perder como assassino Vou tomar uma cota aqui também Não sei se dá pra perder não, mano Acho que até você ganhar Na sincera O jogo hoje tá ajudando? É Levar pro gancho Vai ficar aí bonitinho Vai ficar aí bonitinho Ia salvar a mulher, né, safado? Vem cá Ai, meu Deus Mano, eu tô tomando sus pelos caras, velho Que eles derrubam os bogus na minha cara O problema é Enquanto tem um me distraindo O outro tá ruxando pra salvar a mina Mas é É o macro do game Burro Abre essa porquê aqui, vai Já tiraram a mulher de lá Tô bem guardando o caixão aqui Nossa, perna é longa, mano Eu vou ter que fechar a janela Pera aí, já vem Tá bom Nossa, que bagulho difícil, velho Já tamo no game Já tamo no game, tamo no game Ô, o microfone tá bom? O que você tá achando? Tá com o Sony ou com o Logitech? Pra mim tá melhor É Ó, eu falei que tava melhor Antes de você falar com o qual você tava, hein Não entendi Eu falei qual que Que o som tava melhor Antes de você falar com o qual fone que você tá O Sony tá melhor É Não pega tanto ambiente Ah, sim, sim É, eu diminui bastante o ganho, mano Ele pega bastante coisa Eu diminui, acho que ele tá no 45 Pra você ter uma ideia Ah, o meu tá perto disso também Mas eu não sei se até Até que lado Porque, sei lá Eu gosto do Do que parece que o som fica mais aberto, sabe? Não sei se é costume Sério? Pode ser Sim E parece que fica mais vivo o som Sei lá Enfim Ai, mano, que raiva, velho Puta, eu tô ficando muito pelo que esse maluco Tá escuteando já, né? Foi, até que foi Até que enfim foi Esse inferno ficar pulando de um lado pro outro Do, do, do pallet Tá bonitinho na live, né? Deixa eu ver o meu topeto Como é que tá? Danifica o motor aí Vambora Eu caí na minha própria armadilha? É, dá, né? Faltam dois infelizes aqui Cadê? Eu não acredito que eu caí na minha própria armadilha E o cara soltou Nossa, que Porquêra, hein? Ai, que porquêra, mano Ah, mano, a madeira faz barulho, cara Qual é? De novo, na própria armadilha, velho Inclusive na mesma E os bichos que eu quero que caia Os botes que eu quero que caia Não caem Eu caio Cadê os jovens aqui, mano? Cara, tão tudo parado Num canto, será? Eu vou guardar caixão aqui também, mano Não vou deixar ele escapar de novo, não Oitão funcionando pesado Opa Infeliz, errou Sabe um negócio que dá pra fazer? Como Como sobrevivente, né? Enquanto tem um amigo na forca Explode um motor de propósito Chama a atenção do killer Ahn, boa É o que eu acho que fizeram comigo agora Caralho, os botes é bom É Não, não fizeram não Caralho, cadê os botes, mano? Os caras vão ganhar o game mesmo O cara é muito bom Achei Show Um voltou Um já foi, quer dizer Um voltou Foi, pronto Voltou da onde? Os caras já assistiram É Beleza Faltam dois Achei um já Ué Ah, tá São quatro pessoas, né? É Achou Eu vi três correndo junto Como assim? Acabei de matar um Os botes jogam fino, mano Nossa, jogam muito Como ele passou na trap sem... Ué A mina passou do lado da trap, mano Como assim, cara? Olha, os caras dão um zoolé Muito forte Toma lá Sou Trouxa Vem comigo Me acompanhe Por gentileza Vai pra onde? Por favor, me acompanhe Você ia chorar Você ia chorar Pelo aqui do céu Ai, usei o bobo errado No momento errado Eu douce Tipo Thermite Tio Tipo 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 Nossa, que isso Ela tava morta Se levantaram ela, ela morreu de novo em seguida Que que adianta O cara confia, né mano Ah, são os meus passos Mano, eu tô Você tá jogando em qual mapa? No mesmo que você fugiu? Ah, é Tem uma casa que tem andar de baixo Coloca os corpos lá Lá tem bagulho pra pendurar Porque é mais difícil dos caras atirar eles Eu descobri agora Vê se você identifica a casa Mano, os caras vão ganhar, velho Já abriram a porta Meu, falta só uma Pra mim falta um doce Vambora, vambora Aí, balinha Seja bem-vinda, viu Obrigado aí por seguir a gente Pô, valeu Como é isso que ele tá, mano Ó Pô, velho Parabéns Vambora, vambora Seja bem-vinda, viu O chat é nosso Fique à vontade Tô buscando agora o último corno, mano Isso aqui Eu acabei de pendurar um E eu tô seguindo o último agora É, tô com o último também Tô tentando achar o Maluquinho Ele fica pulando pra dentro Pra fora do bagulho Da casa Vim hoje de novo Gostei da tua live Porra, mano Obrigado, velho Valeu pelas palavras, mano Obrigado pelas palavras E por estar acompanhando Valeu mesmo De verdade Tamo junto, moleque Legal Foi todos Boa Coisa boa Pegando o último Colocar no gancho Coisa boa Ai, cadê o infeliz, mano? Ai, será que eu tô escondido? Não Subi as escadas aqui, vamos ver É bom demais, mano Mas comecei a jogar agora Tô, ainda tô no primeiro tutorial Vendo o que que dá Peguei porque tá de graça, né? Essa é a verdade Que isso, o manco veio pra cima de mim? Que susto, mano Nossa Quase que eu gritei Nossa, cara Que louco, mano Ele veio com a gasolina pra cima de mim Será que dava pra ele me matar? Acho que não Você é meio que o killer, né? Caralho Que fita Já, eu fiz o primeiro tutorial de survival já Agora Tutorial de De Ih, caçador, né? Bora E aí, deu bom? Sim, sim, sim Será que eu já consegui te chamar? Eles falam muito alto, mano Mas É necessário Baixar um pouquinho Nossa, eles falam alto pra caramba Por que que eu não consigo chamar você, velho? Tá aqui Não dá Vamos ver se eu consigo montar um esquema aqui pro Mac ficar do meu ladinho Não era o Mac ficar aqui em cima Eu devo ter que passar o carregador ali e tal Ah, eu acho que dá Mano, eu tô no menu principal, mas Só um minutinho que eu vou tentar fazer o Esquemão aqui com o Mac Ah tá, tem que montar primeiro o grupo antes de convidar Ah, é isso então Ok Ok Deixa eu ter que descer agora na mesa Só um minutinho Só um minutinho Tá bom Só um Dá uma explorada aqui, quer ver o que tem pra gente usar William Bill Overback Deixa eu cuidar difícil Nossa, tem um velho aqui que parece o maluco do Last 4 Dead Nossa, tem um linho, velho Quanto custa? Doze conto? Jesus Ah, mas é o pacote do Resident É, eu tô vendo aqui que tem uns personagens diferenciados Prontinho, prontinho Vambora, vambora Dá uma olhada nos Survivors aí pra você ver Tem bastante coisa conhecida Nossa, tem o Ash Do Evil Dead Que da hora O Ash também é clássico, né Ah, Survival Killer Só que o Killer eu só consigo ver se eu estiver jogando como Killer, né Não dá pra... Pra olhar Eu acho Prontinho, viu, mano Aguardando a tua palavra Beleza Eu vou com... O que que eu vou? Vou com esse cara aqui porque eu fui com a cara dele Não é nem porque eu vi as skills dele Vê se aparece aí Ah, no Lobby de Killer, né Apareceu o convite aí? E aí, boy Ô, peixe, foi mal Pera aí Eu tava vendo o apoio do Mac Eu acho que vai ficar melhor no apoio Vou só testar um negocinho aqui Nossa, perfeito Ficou bom? Ficou muito bom Deixa eu mandar uma foto pra você Você vai gostar Mandei Só aceita o convite, mano Oxê Apareceu o Nando aqui Mandei de novo Tá, agora ele até gritou Calma lá Ele gritou? É, deu um... Ah, tá Ok, vamos lá Sair, não Aí sim, hein Setup de streamer É, você viu lá Quase lá Maczão do lado É Dá uma olhada nos survivals aí Pra você escolher um Onde é que eu vejo isso? Ah, super É, ali do lado Perfeito Então, Mia Meu, tem a roupinha dos caras, velho Puta Um líder nervoso Capaz de localizar seus aliados e aumentar sua eficiência Ah é, dá pra trocar a roupinha Eu gosto de roupinhas Caraca Opa, style Da hora Acho que o que eu mais gosto é a personalização dos personagens Acho que o que eu mais gosto é a personalização dos personagens Agora Vamos ver Onde é pronto? Aham Já do Ah, tava buscando Tá procurando Roupa de prestígio deve ser pros malucos que jogam a vida toda, né? Será? Roupa de evento Nossa, legal Roupa de evento, mano Imagina o competitivo desse jogo, tá ligado? Será que tem competitivo? Deve ter, né? Roupa de evento